Salve rapaziada do canal, quem fala foi mesmo Davidson Alves, como você sabe o canal que traz tudo sobre funk E no vídeo de hoje, cara, a gente vai falar sobre o sócio do MC Kevin, né mano Ele acabou quebrando o silêncio e respondendo o porquê, mano, dele ter aparecido só depois que o Kevin acabou partindo mesmo A gente vai falar também sobre a festa do Cabelinho, né mano, com a Asi que contou alguns detalhes ali de como que foi E também vocês vão ver a semelhança do filho do Catra, mano, com o Catra, tá ligado É um bagulho assustador mesmo, né tropa E no final eu vou deixar uma indicação de uma música aqui que vocês vão gostar muito, tá ligado Todo vídeo eu vou procurar fazer isso, trazer alguma música que tá bombando Ou alguma música que tem muito potencial pra bombar, tá ligado Trazer algumas coisas daoras também, né mano, a gente tá esquecendo de falar da música em si, demorou Mas enfim, mano, não esqueça de se inscrever no canal que sua inscrição é importantíssima E se vocês quiserem deixar o like, falar, ah, o Davidson é mil graus, vou deixar o like no começo Vocês deixem, mas assistam o vídeo completo, se vocês gostaram, vocês deixem o like aí, fechou E foi como eu falei com vocês, né mano, há mais ou menos umas três semanas atrás A Dona Val, que é a mãe do MC Kevin, né mano Ela acabou falando um pouco sobre o sósia do Kevin, que é o Pedro Eu acho que é o sósia mais parecido ali E o que mais tá em evidência, assim, tá ligado Como ela foi perguntada desse sósia, ela acabou dando a opinião dela, né mano Ela não acha o sósia parecido Isso é uma opinião da Dona Val, né mano Isso aí, cada um vai ter uma opinião diferente Também ela acabou levantando um questionamento, né mano Do porquê que ele apareceu só depois que o Kevin acabou partindo, né mano Gente, as pessoas falam muito isso pra mim, ele até me chamou pra falar Quem tinha que achar o sósia do Kevin era o Kevin, né O sósia tinha que aparecer quando o Kevin tava vivo, né Porque aí ia ser sósia de verdade Aí o Kevin acabou, tem cinquenta sósia Nenhum parece com o Kevin, o sósia do Kevin não parece com o Kevin Tem um monte de tatuagem no rosto porque ele fez Mas ele não parece com o Kevin Ele não tem nada a ver com o meu filho E as pessoas, nossa, não parece com o Kevin Ele é magro, tem o cabelo curtinho Mas ele não tem nada a ver com o Kevin Mas tá bom, é o trabalho dele Ele vai fazer, tá fazendo o negócio do sósia Da hora, legal, pode continuar fazendo Não tenho nada contra ele Eu não acho ele parecido com o meu filho E não vai ter ninguém parecido com o meu filho O Kevin era o único, ele era o Kevin, é meu filho E pronto, não vai O Eric não parece com o Kevin O Felipe não parece com o Kevin Todo mundo fala pra mim Nossa, o Felipe é igualzinho o Kevin Tem a voz do Kevin Não parece com o Kevin O Eric não parece com o Kevin O Kevin era o único O Felipe é o único Você é o único Você também é o único Assim como o Kevin não parecia com o Felipe Exatamente Tem o sósia, tem Eu não acho que ele parece com o Kevin Mas porque eu sou mãe mesmo Mas se o povo acha, tá da hora Então esses dias, né, mano O sósia acabou abrindo uma caixinha de perguntas E uma dessas caixinhas de perguntas, né, mano Ele foi perguntado isso Por que que ele apareceu só depois que o Kevin acabou partindo E ele acabou respondendo, mano Confere um trechinho aí, tropinha Salve, rapaziada Eu aqui de volta Treinei, já almocei Também aquela ducha Deixar uma caixinha de perguntas aqui Pra interagir com vocês Mandando umas perguntas da hora aí, entendeu Então, essa camisa do Santos aí Ela é difícil mesmo de achar Eu ganhei de presente aí do sósia do Ney No dia que fui gravar com ele Ele me deu Mas também, ó Já fiquei procurando Mal tempão Nunca achei em sites aí na internet E não sei onde que vende essa camisa Rapaziada A dona Val tem total direito, né, mano É a opinião de cada um De não achar parecido Ou de achar parecido, né E a resposta do sósia Foi essa aí, tá ligado A oportunidade que ele viu Foi essa E eu quero saber a opinião de vocês, tropa O que vocês acharam sobre isso E uma parada da hora, mano Um tempo atrás Pela primeira vez Eu conversei com a dona Val Tá ligado Tipo, foi A gente trocou poucas mensagens ali Mas foi uma parada que eu achei Que foi, sei lá, velho Uma parada de coração mesmo, tá ligado Fiquei feliz pra caramba também Cara, por falar em semelhança Hoje, às 7 horas da manhã Eu só tenho um vídeo aí Sobre o filho do Mr. Kata Que é muito Mas muito parecido com ele, tropa Eu vou deixar um trechinho Pra vocês desse corte aí E se vocês quiserem ver Aprofundamente mesmo Como que foi essa parada completa aí Eu vou deixar o link na descrição, tá ligado Mas pega a visão, mano De como o filho do Kata É parecido E como, mano Os apresentadores ali O próprio Krell Ficou assustado Com a aparência mesmo, tá ligado Com a semelhança entre os dois ali Que loucura, mano Confera aí Chega aí, olha quem tá aí Vê se parece um pouco Esse aí Puta caralho, meu irmão Acabamos de falar no homem, né, velho Sim, cara Esse aí parece um pouco Parece caralho Esse é a cópia, mané E aí, monstrão E aí, cachorro Caralho, fiquei até assustado, meu irmão Era muito amigo do teu pai, meu irmão Pra caralho Você é filho de quem? Fala aí pra rapaziada Que tá ao vivo Rapaziada, salve, salve Senta aí, senta aí, monstrão Caralho, a cara é igualzinha A cara é igual, mano Até o jeito de falar, mano É, pra quem não tá ligado E pra quem não tá ligado Filho do saudoso Kattro Rei da putaria E vamos que vamos Que isso, igualzinho Caralho, igualzinho Irmão, fodeu É, reencarnação Reencarnação Mais novo Que doido Caralho, a gente acabou de falar do seu pai, parça Acabamos de falar, mano Você entrou Tem dois minutos Pô, você é o filho mais parecido, não é não, cara? Que eu conheço uns 18, mano Nenhum tem a cara dele, mano É Nascido e criado com ele Meu Deus do céu É que mais parece É, mano Nossa senhora Chega a ser assustador, meu irmão Que foda, mano Vocês são em quantos irmãos, mano? Nós somos em 33 Registrado 24 Você é louco, família Eu deixei só um pedacinho pra vocês Pra vocês ficaram com gostinho de quero mais E assistiu o vídeo que eu deixei aqui na descrição Eu soltei mais cedo, mano Você é louco, mano A semelhança é muita É muita E no final ele canta também, tá ligado? Igual o Kattro, mano Mas é muito idêntico, velho Você é louco Eu não sei se ele tá forçando a voz em si Ou se ali é a voz dele, tá ligado? Mas nesse vídeo que eu trouxe completo Que vai tá aqui na descrição Vocês vão conferir isso tudo aí Vocês vão tirar suas opiniões Demorou? Passem lá, mano Que vai compensar E agora, cara A Asia acabou falando um pouquinho Sobre a festa do cabelinho, né, mano? Ô, o jeito carioca de falar Eu acho muito doido, tá ligado? Eu fui vendo o corte dela ali, mano E a maneira dela falar É muito diferente Eu achei muito, muito, muito da hora mesmo, tá ligado? O jeito carioca falar Eu acho muito grau Confere um pedacinho Foi na festa do cabelinho? Eu fui, fui Fez o network lá Ah, mano, ela tava mais pra curtição mesmo, pá Tá ligado? Pô, tava muito bom Foi muito gostosinho Muito maneiro Só solteiro, né? Só, só Quem? Ah, cabelinho pegou todo mundo mesmo É mesmo? Ele tava solto O velho é que tá vivendo Deixa ele Ela sabe que a Liroré Tipo, o vivão mesmo assim Você não viu não na live ele pegando todo mundo? Não, entendeu? Tem, filho? Aham Então a língua do povo é Mirella, né? Como é que é o nome? É Liroré? Cara, você acredita que eu só fui saber que a Mirella tava lá quando eu fui embora? Sério? Uhum Eu até falei com ela Falei, caralho, nega Tu tava no mesmo lugar que eu e eu nem vi Aí ela, caraca, como assim? Tá muito cheio, então Tava, tava Não, tipo, não tava Mas tava gostosinho Tava o fluxo maneiro Muitos influencers Foi, foi bem maneiro Vários eu me senti fazer música pra ele, né? É, foi muito maneiro Esse é o meu marrento Pô, tô biciada mesmo Mas na versão do cabelinho É o meu marrento Esse é o meu Pô, tô biciada nessa versão A Jenny Massou Fala uma polêmica lá que o Pose Não foi? O Alex, o que você tinha me falado mesmo? Que o Pose tinha Não, não é isso não O Pose tinha ficado com a Mina lá Qual era o nome da Mina? Sem medo, pode falar A Mirella, né? Não, pô Nada a ver Nada a ver Vagabundo fica em ver todo o fake nil lá, mano Falaram que eu peguei todo mundo Eu não peguei ninguém Eu fiquei sentada Pegou ninguém Não peguei ninguém Bebendo, só bebendo Bebendo, fumando bala Ué, pô Mas tava de boa Tava paz, terrível Não quero Ó, nesse momento da minha vida Tá ligado? Quanto menos possível Eu me expor Eu tô mais feliz Mas foi a zarada? Normal, padrão Postura Uma para a turma, cara Eu tava com o vestidinho Postura Ela tava de cantinho Nem dansei Nem dansei Pô, levei uns Uns 12 ou uns 14 Uns balões apertados Já apertado Já apertado É, o Sobrador é meu piloto Tá ligado? Que eu tô levando ele pra conhecer a vida Também Minha na pô Mora lá no preventório Tá ligado? O Caio Meu piloto Mãe te ama Tá ligado? E aí eu tô levando ele pra conhecer o mundo mesmo Também Sai um pouco da zona de conforto Tô botando ele pra trampar com nós na equipe Ele tá dando mole Não, ele, pô Ele viveu, mas Na postura Tá ligado? Ele é muito maneiro Nós fica pegando o pé dele todo Olha, faz merda pra caralho Nós fica Ô, ô Deixando a rixa Dá segurada Dá segurada Mas, pô Tá maluco Nós fomos muito bons Curtimos Mas além da galera que foi contigo Tinha vários famosos lá Tinha, pô Tinha vários artistas Tinha vários artistas Pararam assim pra tomar um gelo Não, não Cada um no teu lado Ficou reservado Costura lixa Ficou quietinha Fiquei quietinha, de boa Nem dancei muito, não Teve um pouco a polêmica na festa Pô, mano É que a galera espera que seja um Cabaré, né? Tá ligado? Só que a gente gosta de dançar A gente gosta de rir normalmente A gente gosta de... É, pô, tá ligado? A da Giquete foi? Não Acho que essa mina nem me conhece, não Eu acho ela maneira pra caralho Ela tá debochando legal Na cara de vagabundo Tô gostando de ver Mas eu acho que ela não me conhece, não Tá ligado? Foi ela que falou da Sônia Abrão, mano Pô, gostei muito, mano Não sei Tipo assim, porque eu acho Que é sobre isso mesmo, sabe? Eu acho que é sobre isso mesmo Tipo, a gente foi dando voz Aí a vários portais de fofoca E os caras fofoqueiros Que falam várias besteiras Inventam várias paradas Tá ligado? E é muito complicado, mano Porque a gente tem uma vida Por trás disso tudo Tem pessoas que se preocupam Com a gente de verdade Tá ligado? Então, às vezes, inventam coisas Que prejudicam a gente No nosso dia a dia No nosso pessoal Sim E o que a gente repara também Que tem muitos tipos De programações aí fora Que chama Chama o artista Só pra criar A polêmica Não querem nem saber Do que dá Como o cara A história Da vida do cara É Tipo, é como se tu fosse um Sei lá, um objeto Não Vem cá, vamos te usar Mas basicamente O mundo da música é isso aí Se amanhã Aparecer um artista novo Do nada No top 1 Você vai ver a cena inteira Seguindo esse mano Pedindo pra fazer feat É assim que acontece É, hoje é o mercado É, pô Sendo sincerona mesmo Tá ligado? Sendo sincerona mesmo O jogo é esse O game é esse Então Você tem que estar perto De quem tá no auge Pra você É os números Esse é o problema Que muita gente Não tá durando muito Entendeu? Porque tá dependendo Só de feat Pra poder aparecer na cena Como não tem muito talento Sai É, mano O bagulho é É o que eu falo Às vezes Chegar Vai ser mais fácil Do que você manter Visão Eu falo isso Você consolidar A tua carreira Porque vamos lá A música Tem aquele foguetinho Lá da Blaze Vamos supor Que a música é isso Uhum Scratch Foi que foi, parceiro Foi que foi Foi que foi Tá ligado? A música é isso Hoje tu tá Amanhã tu não tá Amanhã tu tá de novo Aí tu não tá mais Aí tu tá Aí tu não tá mais Aí tu tá de novo É assim que funciona Tá ligado? Você tem que saber Se consolidar dentro disso Entender também O momento Sabe? E eu não tenho Na minha cabeça Que outras pessoas Não possam ter Ser tão ouvidas Quanto eu Quero que Quanto mais o mercado Balançar Mais dinheiro Vai girar Tá ligado? Não é essa de Ai meu Deus Quanto mais artista Se aparecer aqui Ai eu vou ficar Não, mano Quem divide Multiplica Você é não Quem tava Quem tava solteiro Tava no paraíso E eu, mano Eu tenho uma relação Muito boa Tá ligado? Apesar de eu não falar Muito com os rappers E tal Pra o pessoal do rap Mas eu tenho uma relação Muito boa com eles Tá ligado? Troco muita Muita ideia mesmo Com o Menotode E semana passada Cara, eu tava lá no hotel Que tava o chefinho E o bim Tá ligado? Só que tipo assim Os caras tava lá no quarto Lá, passou Deu um salve Eu nem quis incomodar Direito não Mas eu fiquei lá no hotel Lá com a equipe deles Com o pessoal todo Lá Foi uma parada bem da hora E é da hora também De saber que o pessoal do rap Me acompanha Tá ligado? Quando eu cheguei lá no hotel Caralho Eu te frago Trocar uma ideia Foi uma parada Meio da hora A equipe aí Do pessoal da Main Street Do chefinho Do bim Isso é louco Nota mil de verdade E tropa Como eu falei com vocês Todo final do vídeo Eu vou deixar uma indicação De uma música É indicação Não é divulgação Demorou? Se vocês curtiram Vocês vão lá E acessam É a música Baile no Morro Do MC Tairone E do MC Vitinho Da Igrejinha O Vitinho da Igrejinha Já lançou um trampo comigo também Mas essa música Baile no Morro Tá explodindo muito Só a prévia Pegou quase 5 milhões Eles lançaram a música ontem A música também Já tá bombando Tá ligado? Se vocês quiserem Digite aí Baile no Morro Demorou? E eu também prometi Esses dias Mandar um salve Pra algumas pessoas Aqui né mano Que eu pedi o nome Eu vou mandar um salve aqui O Arlindo Lopes Comentou assim Diego de SP Itaquera Acompanha seu canal Desde o começo Top demais É nóis Então salve aí Pro Diego de SP Demorou? Cássio Olimpo Comentou Progresso total Negão Você tá no caminho certo Aqui é o Cássio de São Paulo Zona Leste Paz 011 ao 031 Tamo junto Paisão Tamo junto hein Cássio DGS Explosão Comentou Favela venceu De Guarulhos Para o mundo Tamo junto E outro salve É pro David Xavier Comentou Davidson Alves O brabo Tamo junto hein rapaziada Brigadão a todo mundo Que acompanha Se vocês gostarem Da indicação da música Vão lá Fala que veio por mim Tá ligado? Comente lá alguma coisa Pra me saber Que vocês estão gostando Das indicações também Lembrou? Deixe seu nome aí cara E o nome da sua quebrada Aqui num próximo vídeo Eu vou mandar um salve pra vocês E vocês viram que a rapaziada De São Paulo Brotou pesado No outro vídeo Mandando um salve Você que é de outros estados Também tropa Não fica tímido não Manda um salve aí Da sua quebrada Seu nome aí Como você quer que eu fale Que eu vou mandar um salve Pra você aí Lembrou? Então já comente aí no vídeo Bom que eu vejo Que vocês estão assistindo Até o final Muito obrigado Por estar assistindo mais um vídeo Um abraço aí pra vocês Se cuidem É nóis Valeu Fui Tchau